Fala galera! Oi alguém chegando na área, trazendo mais um vídeo da Garage 101 E no vídeo de hoje, vamos estar fazendo roda e caixa de roda sem esfregar do padrão Grau Top do nosso estúdio Garage 101, seu carro merece Bora lá galera, vem comigo! Vamos lá galera, o que a gente vai estar fazendo? Para a gente fazer a limpeza da roda e da caixa de roda sem esfregar a gente vai estar utilizando dois produtos Um produto ácido, esse aqui é o Ativo 800 da Prontelinho Ele eu já diluí, fiz uma diluição de 1 para 10 Já o outro produto é o Multi 200, é um produto alcalino A gente também vai estar utilizando 1 para 10 Só que poderia ser 1 para 20 Mas como o nosso foquinho está bem sujinho Porque ficou aqui na reforma da garagem de casa Os pedreiros mexeram tudo, então ele está bem sujinho A gente quer deixar ele no Grau Top, no alto padrão Então vamos lá, está fazendo a diluição 1 para 10 Galera, já está bem diluído A gente vai colocar no pulverizadores Para a gente já estar fazendo o trabalho, beleza? Eu já vou mostrando para vocês Valeu galera! Galera, dá uma olhada aqui Chega aqui o caminamento O que a gente vai fazer? Olha só a contaminação que tem aqui nessa roda O tanto de sujeira que tem Contaminação ferrosa O que eu vou estar utilizando? Eu vou estar utilizando um descontaminante ferroso da Finish Ele tem um odor neutralizado, galera Então ele vai descontaminar toda essa contaminação ferrosa aqui da roda Vocês vão ver galera, que legal aqui o que ele tem A roda vai chegar até sangrar Se liga só Se liga só galera Repara bem aqui, começa a sangrar O que a mágica vai acontecer, hein? Olha aqui galera Olha o sangue descendo Contaminação ferrosa Ficar mais um pouquinho Acabei aqui nos discos Aí Se liga só galera Chega aí cameraman Vou mostrar aí para a galera Olha a sujeira A contaminação ferrosa Que está saindo dessa roda Agora o que eu vou fazer galera? Enquanto o produto está agindo Vou estar utilizando aqui o Ati 800 Quanto o Ati 800 vai estar agindo galera? O que é a função dele? Ele é um produto ácido O produto ácido O que os sujeiros vão eliminar? Eles vão eliminar minério Terra, barro, lama Esse tipo de sujeiro? Esse tipo de sujeiro Enquanto ele vai estar agindo O que eu vou fazer? Eu vou utilizar um produto alcalino O Multi 200 O Multi 200 Ele vai simplesmente Fazer a combinação perfeita Porque ele é alcalino E alcalino normalmente vai tirar Que tipo de sujeira Óleo, gordura, graxa Entendeu? Espera ali a gente um pouquinho Olha só um pouquinho Estou utilizando aqui agora Vamos lá Pronto O que eu vou fazer? Deixar de esperar Um pouquinho eles agirem galera Que já já eu vou voltar com o vídeo E vou bater água neles Beleza? Tacar aqui um pouquinho O sujeiro não é deixar secar galera Galera, já deu tempo aqui Vamos agora começar O processo de enxaguar Vamos lá Acha que roda agora hein galera Galera, é o seguinte Ficou um pouquinho de sujeira aqui Mas não é contaminação ferrosa O descontaminante ferroso Já eliminou Toda a contaminação ferrosa Possível aqui nessa roda Que vai ter aqui Uma sujeira oleosa Eu vou estar entrando aqui Com um produto aqui Alcalino Que já já vai tirar Toda essa sujeira oleosa E eu vou estar mostrando pra vocês Como ficou antes e depois Beleza? Vamos lá Vai ficar bem aqui Vai ficar bem o top galera Galera, é o seguinte Vamos enxaguar aqui essa roda Vamos deixar ela zeradinha Só que é assim galera O refletor me deixou na mão Mas já já vou mostrar pra vocês Vou iluminar aqui E vou mostrar pra vocês Como ficou, beleza? Vamos lá galera Galera, esqueci de gravar Agora vai Vamos lá Galera, missão nada É missão cumprida Roda finalizada Dá uma olhada Que limpinha que ficou Muito top Show de bola Caixa de roda também Finalizada com sucesso Dá uma olhada Coloquei a mão lá Zeradinha, limpinha Top de linha Produtos de qualidade Funcionam mesmo Top de linha Galera Se você gostou do vídeo Se inscreve lá no nosso canal Segue a gente lá E é isso daí galera Garay 101 Seu carro merece Até a próxima Falou galera